Salve meus irmãos, aqui quem fala é o Davi e é o seguinte Não vou nem mostrar minha cara que eu tô todo arrepiado Tô de shortão aqui, chinelão, trabalho pra caramba E tô lascado aqui, então Não quero assombrar vocês não, senão vocês correm Mas meus irmãos, eu quero mostrar pra vocês um deputado falando aí Pra vocês terem noção do porquê muita gente tá querendo deixar o Brasil Essa parece ser uma luta perdida É claro que sempre existe esperança Depois eu vou colocar o doutor Batista Vidal falando o porquê disso Mas a situação realmente eu não vou mentir pra vocês não É bem difícil, eu acho que todo o tempo do Brasil Desde essa tal, dessa república Entre aspas Esse é o período de trevas meus irmãos Período de trevas como nunca antes teve Se chama todo aparelhado Uma mídia vendida, descarada, na cara dura Mídias sociais, redes sociais censuradas Dando privilégio aos tais progressistas Censurando e diminuindo o alcance daqueles que defendem a moral e os bons costumes Meu irmão, o negócio é terrível É terrível, nunca vi uma coisa dessa não Então eu quero que você escute quais são as agendas que ele tem agora pra frente Inclusive com os deuses do Olimpo Querem liberar a interrupção de vida e as drogas Meu irmão, a coisa é complicada É o que vem aí pela frente Preste atenção nele falando A Suprema Corte defende A gente cumpre É assim que é Eu, aliás, se eu puder dar um conselho A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte Eu também, presidente Lula Vou te dar um conselho Que a sociedade, que é o povo Precisa se saber como é que os ministros estão votando Sabe por quê? Porque os ministros Você, que é o presidente E eu, que sou senador Somos empregados dessa sociedade Que é o povo E tem que ter transparência Mas sabe por quê, povo? Que o Lula não quer que você fique sabendo como é que os ministros estão votando? Por causa disso aqui, ó Olha isso aqui STF forma a maioria para tornar a contribuição sindical obrigatória Quer dizer, quer obrigar o trabalhador a pagar imposto para o sindicato O trabalhador se sentir representado, ele paga Agora você não se sentir representado Ele não tem que ser obrigado a pagar É por isso que eles não querem que você saiba como os ministros estão votando Mas tem mais Aqui, população brasileira Olha isso aqui Barroso assume o presidente do STF Em setembro, agora, esse mês E deve colocar drogas e aborto em debate Aí eu faço uma pergunta para a população brasileira Para a família brasileira Vocês querem que debate drogas e aborto para poder legalizar isso? A população brasileira quer? É por isso que o presidente Lula Não quer que você fique sabendo como é que os ministros estão votando Mas eu vou resolver isso Quer ver como é que resolve? Olha isso aqui Olha lá Senador Cleitinho quer impedir voto secreto no STF E para indicações do Senado Eu estou aqui propondo um projeto Para que nunca tenha voto secreto E não é só lá no STF, não No Senado também Vamos acabar com essa potifaria Se você concorda comigo Compartilha esse vídeo para o Brasil Você ouviu família Que não é exagero Que não é Ah, esses caras estão falando isso Eu não tenho Pronto, eu falei aqui Que eu penso em ir para o Paraguai Eu estou pensando nisso Vendo as possibilidades Como é que eu tenho que fazer Para conseguir Essa fação É que nada é fácil Você vê que Você já nasce E parece que você é amarrado aqui mesmo E quem já conseguiu sair Sabe o quanto é difícil Então eu estou nessa situação Estou amarrado aqui também E vendo como é que eu faço Para destravar esse laço Né Mas meus irmãos Vejam aí Os caras querem liberar Né Aborto, meu irmão Interrupção de vida O que é isso Né Eles servem Aquelas entidades Vocês sabem O que é que os caras servem Né E seja feito antigamente Que empurrava um punhal No bucho do moleque Ou dessa forma Interrompendo Antes dele nascer É uma alma que vai Né Tanto da mãe que faz isso Como o Da própria criança Tudo tem a ver Com a espiritualidade E o povo índia Fica conversando besteira Aí sem entender do assunto Vai pesquisar Vai ver Deixa que o mundo é mundo Né E Imposto sindical Família Que absurdo Né Que absurdo Você paga essa palcaria Se quiser Eu mesmo quando trabalhava De carteira assinada Era uma coisa que eu tinha Mais rápido Porque você pagava A porcaria do sindicato Que você nem era apresentado Né E segundo a lei Como já era antes Você só Só devia aceitar o sindicato Se ele se apresentasse a você Olha Eu sou seu sindicato Você tem esses direitos Trabalhando nessa profissão Assim, assim, assim Né No tempo que eu trabalhava Nunca se apresentaram Aí você pagava Todo mês aos caras Sem nunca nem ver os caras E eles de conchavo Com o próprio patrão Né Que aqui acontecia isso Que você sabe Que aqui eu estou na terra Do coroné Né A terra dos coronéis É terrível demais Né E ainda Né Você que está aí Trabalhando Eu já juntei aqui Um patrimôniozinho Eu abri mão disso e daquilo Para deixar para os meus filhos Presta atenção nesse outro Né Nesse outro discurso Do poderoso chefão Que esse é de lascar Meu irmão Esse é de quebrar tudo Ele dizendo claramente Né Ele quer Se tornar herdeiro seu Certo Ele está usando Os Estados Unidos Como exemplo Você vai ver aí Ele próprio falando Que lá se paga 40% de imposto Né Quando você Vai receber A sua herança E ele quer fazer Algo parecido Aqui no Brasil Presta atenção Quando ele fala O que a gente precisa É cobrar Aquilo que é lucro Aquilo que é Eu vou te dar um exemplo Se você tiver uma casa Aqui em Brasília Uma mansão E você Deixar de herança Para o teu filho Ele vai pagar Apenas 4% De imposto de renda Nos Estados Unidos Ele pagará 40% Aqui tem gente Que nasce Vive de dividendo Da família Do pai Passando dinheiro Da família Passando dinheiro Nasce e morre Sem pagar imposto de renda E aí meus irmãos É exagero É alarmismo Né Porque tem uns babaca Que diz Não mas Esses caras Vivem do caos Estão falando de caos Como é que você vai falar De outra coisa Eu não sou desses caras Que diz Vai Vai Desaparece Para o mato Faz isso Faz aquilo Eu estou falando aí De coisas reais A gente sabe que a agenda Global Como o nome diz Ela é global Ela vai para todos os lugares Mas tem lugares Que vai ser feito primeiro Ou não Você vai fazer uma obra Na sua casa Você tem que começar Por baixo Você já faz de cima Tem que ter A base E a base é essa Países como o Brasil Justamente pela riqueza Que ele tem E pela ganância A falta de amor Que se tem aqui Desses governantes Vai se adiantar Isso e muito E muito Meus irmãos Então você imagina Você trabalha para caramba Não se leva em consideração Que você Já pagou de imposto Para construir O que você ralou O que você se ferrou E ainda os caras Estão achando pouco Quando o teu filho For receber essa herança Quero entrar com o herdeiro Ah, mas nos Estados Unidos Sim, mas nos Estados Unidos Se tem condição Mesmo assim Tem gente que nem chega A receber a herança Porque não tem como Pagar esse imposto O cara não tem a grana Então ele Ele vende Para poder pagar É absurdo isso aí Porque o pai já pagou Na hora de construir A mãe já pagou Na hora de construir A família já se lascou Para construir Essa porgaria E ainda pagar de novo Então Meus irmãos A coisa é muito séria Ou a gente abre os olhos E começa a entender Eu acho que Eu não sei Você viu Essa aí Dos deuses do Olimpo O cara falando Inclusive Em manter O voto escondido Não, para ninguém saber O voto singiloso Para ninguém saber Isso é coisa de bandido Só um bandido Poderia propor isso E vai fazer o que? Né? Porque é o sistema aparelhado Quando esses caras Me condenam de nós Eu não tenho nem o que fazer Porque eles são supremos Não tenho o que fazer E aí meus irmãos O que a gente vai fazer? Você tem o governo federal Fazendo isso Você tem o parlamento Totalmente acovardado Né? Outra parte se vendeu E a outra parte Que não está vendida ainda Que é bem pouquinho mesmo Uma coisa de 7% 8% Está totalmente acovardado Até porque você tem Os maiores poderes A mídia Que é um grande poder Você tem Os supremos Né? E você tem o O chefão Né? Do país Os três poderes unidos E vai fazer o que? Então Eu tenho pensado Em sair daqui Acho que você também Meu irmão Nós não estamos planejando A gente vai Não Tenha isso em mente Né? Tenha isso na sua cabeça Porque É uma coisa muito séria Meus irmãos É uma coisa que A gente vai ter Que tem como plano B Se somos realmente Responsáveis Porque a situação aqui Se você olhar A história da Venezuela É porque eu não tenho Um tempo familiar Também Foram os vídeos Que eu faço aqui Né? Também tem os afazeres Do meu dia a dia Mas A minha maior vontade É mostrar a vocês Como é que esses países Viraram o que O que virou Eles não nasceram Esse inferno que é hoje Mas eles se tornaram Justamente por isso Vai fazendo uma coisa aqui Vai alinhando ali Vai fazendo outra ali Né? E aí se torna esse lixo Se torna Essa lata de lixo Que são Né? Então eu vou encerrar Esse vídeo por aqui Uma outra hora A gente bate uns papos Mais sobre isso Mas Isso aí é pra você Ter noção Do porquê Eu tenho pensado De fato Em ir pra outra nação Meus irmãos Por conta disso O Paraguai Ele é muito criticado Pela mídia E eu tenho olhado Com bons olhos Primeiro Porque eu não tenho Muita condição De viver num país Primeiro Um monte Segundo Porque é perto Do Brasil E terceiro Porque a mídia Mete o pau Justamente por eles Não tem Os absurdos Que se tem aqui Tá certo meus irmãos Então é isso E eu peço Que você compartilhe Esse vídeo Mostre pra mais pessoas Que o povo Não tá entendendo Ah vai viajar É porque Quer viajar É coisa de Que tem dinheiro Ah Quer sair É porque é covarde Quer abandonar a luta Meu irmão A luta tá perdida Nesse momento O jeito que tá As coisas Ela tá perdida Tem esperança Tem Vou deixar O doutor Batista Vidal falando aí Pra gente ter esperança Porque a gente Serve um Deus Das causas impossíveis Mas meus irmãos Com um povo Que não merece Porque é isso Que tá acontecendo Muita gente Tá ainda apoiando Né Aí fica difícil De um milagre vir Porque Deus pode mudar Toda a realidade Isso eu não tenho dúvida Pode amanhecer O sol nascer agora E os cientistas Se viraram Pra explicar O porquê aconteceu E Deus pode fazer isso Mas quando o povo Merece Né O povo do jeito que tá Amante de si mesmo Se comportando como tão Colocando costumes absurdos Inclusive dentro das famílias Né Colocando como normal Aí meu irmão Só cai mal de são mesmo Enfim Né É isso Fica aí com o doutor Batista Vidal E a gente Volta com mais dois vídeos Todos os dias E aí não esquece Da Cristina Tá certo família É de sexta-feira agora Uma chance aí Quem sabe Esse é o pontapé Que você tá prestando Um carrinho pra você fazer Essa viagem Ou até o valor Né Pra dar aquele empurrãozinho Você compra o produto Audiobook ou ebook E participa gratuitamente Do sorteio dela Que vai acontecer Sexta-feira Pela Lotmania As últimas duas dezenas Que a moça puxar lá Penúltima Pá Última Pá Pronto A gente vai decidir aí Quem é o vencedor Tá certo meus irmãos É isso Fiquem com Deus Ah e se não tiver vencedor Fica pra próxima semana Mas vai sair Tem que sair Aqui com nós é assim Não fica pra casa não Sai de todo jeito É isso meus irmãos Um abraço E fui Professor A que é que o senhor Atribui essa passividade Da sociedade brasileira Tudo sendo destruído Como diz aquele Conhecido nosso soberão Economia de cemitério E a gente não vê Uma manifestação gigante A que é que o senhor Atribui isso O nosso povo É a grande vítima Não é verdade Agora o nosso povo Tem uma máquina terrível Que é a mídia Que condiciona o seu pensamento A mídia mente A mídia Mente permanente Quer dizer Distorce A mídia retira Nós vamos entrar no primeiro mundo A mídia destrói Nossa autoestima Faz que nós Não nos amemos A nós mesmos Destrói Não nos respeitamos Destrói o conceito De nação De família Uma coisa de família Professor É que o nosso tempo Tá chegando Uma coisinha De que eu quero que o senhor fale Isso é irreversível Ou é reversível Professor Então é né Não ou não Esperança Enquanto houver um brasileiro vivo Nós vamos lutar E vamos fazer história Essa é a questão Do fim da história Enquanto houver um brasileiro vivo Nós vamos lutar E vamos resgatar tudo isso E vamos fazer da nossa terra O maior país do planeta Vamos fazer a maior civilização Que o homem já viu sobre a terra